E o Fluminense inaugurou seu museu, um espaço temático e interativo desenvolvido pela artista Bialessa. Dividido em oito ambientes, o local abriga a história das principais conquistas do Tricolor. Destaque para a sala, destinada a Libertadores, onde o visitante pode ver o troféu ganho em 2023, além de curiosidades sobre aquela conquista histórica. A exposição é interativa e cada troféu é acompanhado de um QR Code, que conta a história daquela conquista. A visita começa pela sala histórica, que tem parte do acervo do clube, como as principais taças, uniformes e bolas. O Museu do Fluminense está aberto ao público de terça a sexta-feira, das 10 às 18, sábados, domingos e feriados, das 10 às 16. Link dos canais pesquisados e fotos na descrição. Deixe o seu like e se inscreva no canal Fluindo Flu para receber mais informações e análises.